Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula, aula de geografia, capítulo 10, região centro-sul. Vamos conhecer os aspectos geográficos da região centro-sul, falar também um pouco da economia, da população, o potencial econômico, como que o território se desenvolveu, como que os estados dessa região centro-sul se desenvolveram, e assim entender um pouco essas características que influenciam a vida das pessoas, que fez surgir aí também uma grande expansão do território brasileiro. Então vamos ver aí essa região centro-sul, certo? Bom, para falar primeiro aí dessa região, falar dos aspectos gerais da região, que corresponde aí à região centro-sul, corresponde às regiões de Goiás, olha aqui no mapa, essa parte aqui em vermelho no mapa, corresponde hoje à região de Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, como vocês podem ver aqui no mapa, são inúmeros estados que compõem essa região centro-sul, e cada pedacinho aqui se desenvolveu de acordo com o contexto histórico da época, certo? O que a gente vai conhecer aqui ao longo do conteúdo, certo? Bom, falar da população da região centro-sul, gente, a população da região centro-sul tem uma característica de povos europeus, devido à questão da imigração, influenciou muito o crescimento populacional nessa região. Então, é uma característica de um povo de imigrante europeu, branco, que iniciou aí esse processo de imigração desde a época da colonização e depois desde a época do início do século final, do século XIX e início do século XX, certo? Então, foram dois processos aí de imigração. Primeiro, colonização, e depois o período da expansão, né? do café, o período da expansão, né? Das produções agrícolas, né? Da agropecuária, enfim. Essa ocupação, pessoal, dos estados, né? Da região centro-sul, vamos começar falando primeiro da região sudeste, né? Região sudeste que engloba Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Espírito Santo. E falar um pouco aí dessa ocupação, né? Voltada aí mais para a produção... Ah, desculpa, gente, esqueci de mostrar aqui pra vocês, né? Um quadro aqui que mostra, né? A quantidade de pessoas brancas na região centro-sul, 66,6%, negros 5,9%, pardos 26,35%, e outros, né? Corresponde aqui a população indígena e tudo mais. Então, aqui pra vocês terem uma noção de quanto, né? Que a população branca é mais presente, né? Na região centro-sul, certo? Bom, falar da ocupação, como eu via já iniciando, fala com vocês. A ocupação dos estados da região sudeste, né? São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, região sudeste. Bom, a ocupação desse território, pessoal, ela vai dar por meio do período aí colonial, né? Século XVII, século XVIII, e, sobretudo, né? Aqui na região de Minas Gerais, o território, ele vai ser ocupado, né? Por pessoas que vão aqui viver na exploração do ouro, né? No caso aí, os colonizadores, né? Na época do período colonial, Portugal vai explorar muito essa região e vai fazer também ser um centro atrativo para muitos povos a ir pra essa região, né? Muitos povos de outras regiões. E também, né, concentrar aí a grande expansão do tráfico escravo, né? Ou seja, da concentração de venda, né? De negros escravizados aqui nessa região para poder trabalhar nas Minas, certo? Bom, primeiro, inicialmente, quem vai explorar esse território, quem vai desbravar esse território, tanto São Paulo quanto Minas, né? Parte de Goiás, Mato Grosso, né? Mas aqui em região, em especial a região centro, a região sudeste, São Paulo e Minas, os bandeirantes vão ser os responsáveis aí, né? Por fazer inúmeras trilhas na região e em busca, né, de, no primeiro momento, de escravo, de indígenas fugitivos, né? Em busca de escravizar indígenas e também em busca de outras riquezas que o território pudesse fornecer, né? No caso aí, o ouro, né? Tinha uma ideia já dos bandeirantes explorar esse território e assim, né, ter o objetivo de encontrar ouro também. Bom, essa ocupação, né, mais adentro do território, ela foi se desenvolvendo aí durante o século XVII por XVIII, né? Mas lembrando que, no caso de São Paulo, a exploração, né, o desbravamento do território começou na região litorânea, assim também como Rio de Janeiro e Espírito Santo, depois que foi mais pra dentro do território, né? Mais ao oeste aí do território dessa região aqui, sudeste, certo? Bom, então as regiões ocupadas, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, dando destaque aí, né, para essas três regiões, podemos aí observar um grande crescimento do fluxo, né, populacional, né, que se desenvolveu por meio da economia, né, no caso aí, Minas Gerais com o ouro, né, depois aí, século, finalzinho do século XIX pro XX, o café em São Paulo, Rio de Janeiro também o café, né, então vai ser um importante eixo, né, econômico, né, que vai ser feito aí por meio do desenvolvimento econômico, ou seja, o crescimento populacional vai derivar desse crescimento econômico, dessa produção agrícola, né, ou seja, a produção do café em São Paulo, finalzinho do século XIX, ou melhor, século XIX, é esse século XIX, e aqui em Minas já, desde o século XVIII, já estava acontecendo esse fluxo de aumento, né, do crescimento populacional. Bom, foi tão importante, né, do século XVIII, aqui a extração de ouro nessa região, uma região muito próspera, né, se tornou muito próspera, né, região de Minas Gerais, como, por exemplo, a região de Vila Rica, né, no caso, o ouro preto, aí, cresceu muito, né, era uma região que, devido à extração do ouro, concentrou muitas pessoas, como eu havia falado para vocês, e a região se urbanizou, né, enormemente, em vista das outras, né, como São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro. Tanto é que, devido a esse desenvolvimento, né, esse desenvolvimento econômico e crescimento populacional, a capital, que era Salvador, né, do Brasil, ela foi transferida para o Rio de Janeiro, né, justamente para poder ficar mais perto, né, coroa portuguesa, ficar mais perto das minas de ouro, né. Bom, como vocês podem ver aí, né, podemos dizer que a ocupação da região da região, deixa eu aumentar aqui, a ocupação da região sudeste, né, dos estados aí, da região sudeste, no caso, a gente pode ver aqui, século XVIII, o ciclo do ouro, em Minas Gerais, como eu falei, influenciou mudanças na capital do Rio de Janeiro, né, capital para o Rio de Janeiro, fim do século XIX, e início do século XX, o ciclo do café, como eu disse, possibilitou um grande crescimento econômico para a região, e depois, segundo a metade do século XX, né, os estados da região sudeste foram os principais a se industrializar, urbanizar, criando uma região densamente povoada no país. Então, aqui a gente já vai falar um pouco, né, do século XX, que aí é o início da industrialização, né, com destaque aí para a região, para o estado de São Paulo, no caso, né, de sua industrialização. Bom, tudo isso, né, pessoal, fez com que as cidades se desenvolvessem, crescessem, né, se tornassem mais urbanizadas, né, mais habitadas, e, tudo isso, pessoal, e todo esse desenvolvimento, principalmente por meio da mineração, né, da extração do ouro em Minas Gerais, da produção do café em São Paulo, Rio de Janeiro, tudo isso foi a base de mão de obra escrava, né, ou seja, havia uma grande concentração de escravos nessa região, havia um desenvolvimento econômico, porém, não havia um desenvolvimento social, né, porque a mão de obra, o trabalho, era totalmente voltado para o trabalho escravo, certo? Bom, aí depois chega na indústria, né, finalzinho do século XIX, em 1888, fim da escravidão, e aí depois vem 1890, vem aí os primeiros inícios, o primeiro início, né, digamos assim, desculpa, vem aí o início da industrialização do Brasil, né, destaque aí para a população de São Paulo. para a região de São Paulo, e o crescimento populacional vai surtir por meio de uma população que vai ser imigrante, essa população imigrante vem influenciada, né, pelo governo, vem incentivada, né, a vir para o Brasil, para melhorar suas condições de vida, muitos vêm fugidos de guerra, né, principalmente imigrantes italianos e alemães, se instalam no Brasil, e havia também uma ideia do governo substituir a mão de obra escrava, que era, né, antes, para a mão de obra salariada, que no caso seria mão de obra branca europeia, não é? Então a questão aí do racismo, do preconceito, começou a fazer parte da história do Brasil, já mesmo, né, nesse período de século, finalzinho aí, de século XIX, não é? Bom, tinha o interesse também da sociedade brasileira não ficar com essas marcas, né, da escravidão, havia uma intenção de provocar na sociedade um branqueamento da sociedade, né, então, por isso também a ideia de atrair esses imigrantes para o Brasil, né, esse processo, um processo de imigração, com isso um processo de embranquecimento também da sociedade, certo? Bom, fala da ocupação agora do estado do Rio Grande do Sul, né, que é composto aí por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, são três estados que ficam bem abaixo aí, né, do nosso território brasileiro, né, e teve aí um grande destaque já no início, né, do período colonial, que não iniciou, digamos assim, por uma ocupação portuguesa, né, porque o tratado de Tordesilhas, ele impedia os portugueses de adentrar essa região, essa região era praticamente espanhola, praticamente não era espanhola, e os espanhóis que começam, então, a entrar nessa região e desenvolver ali um processo todo de ocupação, e essa ocupação vai se dar por meio das missões durante o século XVII e também no século XVIII, né, ou seja, regiões como Rio Grande do Sul e Paraná foram muitos lugares, aí, pontos, né, para a construção de igrejas, de lugares religiosos, né, para fazer com que os religiosos, os missionários, catequizassem os indígenas e também pudesse, então, assim, ocupar o território, né, ocupando o território, também, ocupar de uma forma não só com povoamento ali, mas também para o desenvolvimento, né, no caso aí da pecuária, que era a criação de gado, né, então, aí, os indígenas, os missionários vieram, né, fizeram ali um aldeamento na região, construíram casas, construíram aí igrejas, o centro religioso e lugares também para catequizar os indígenas, introduzir o indígena na cultura europeia, né, cultura espanhola. Bom, chega no século XVIII, o finalzinho dos XVIII, para o XIX, os portugueses passam a controlar essa região, né, então, olha aí, a região do Rio Grande do Sul, todos esses pontinhos aqui, vermelhos, trata-se de missões jesuíticas, né, e no Paraná também fizeram muitas missões ali. E a área em verde claro, ocupada por povos tupi-guaranis, né, muitos indígenas aqui, e a verde escuro, áreas naturais de ocorrência de erva-mate, ou seja, era o plantio, o desenvolvimento desse plantio da erva-mate, no caso aí, do chá, né, que é feito aí o tererê, né, enfim. Bom, gente, então, chega no século XVIII para o XIX, o Brasil passa a controlar definitivamente essa região, justamente porque era um território que estava na mão da igreja, só que ali, né, a região estava ocupada, né, por indígenas, e aí, então, o Brasil, ele, por meio do Tratado de Madri, se sentiu pertencente ao território, porque aos poucos os brasileiros começaram a adentrar esse território e assim desenvolver mais, né, desenvolver mais no sentido da agropecuária, não é? Então, o Brasil incentivou colonizadores ali a criar gado, né, investir na produção de carne de charque, então, esse território, essa região passa, então, a ser controle do Brasil, porque o Tratado de Madri dizia o seguinte, o território é da Espanha, porém, a Espanha não ocupa, não desenvolve, então, isso era muito importante aí, então, a Espanha não ocupando, não desenvolvendo, né, no sentido a trazer prosperidade, digamos assim, né, ou seja, não trazendo um desenvolvimento ali marcante, né, para a economia, os portugueses, então, que sentiram o direito de, então, invadir, ocupar, né, e desenvolver o território, né, para inúmeras atividades, então, começaram, então, a exigir esse território, o território, então, portanto, é de quem ocupa, e não de quem tem o território, só para dizer que tem, sem ter o mínimo ali de desenvolvimento e ocupação nele, não é? Então, os portugueses fazem isso, conseguem, não é? e aí, então, como eu falei, a coroa portuguesa vai destinar, né, vai influenciar, vai ajudar a conceder terras ali na região para grandes criadores de gado, né, então, vão ser construídos ali grandes latifúndios, grandes proprietários de terras e vão começar a produzir a carne de charque na região. Bom, chegando no século XIX e XX, a região também passa por um processo de imigração, né, no caso aí, o Rio Grande do Sul vai receber muitos imigrantes, né, devido aí essa questão também de fazer o território ser ocupado, né, de fazer o território ter, né, digamos assim, um povoamento ali, então, o Rio Grande do Sul recebe muitos imigrantes alemães, italianos, né, Santa Catarina recebe muitos italianos também, Paraná, poloneses, ucranianos, russos, poloneses, né, vão passar a habitar essas regiões da região sul, né, e todos vão se voltar para o trabalho rural, né, o trabalho na agrícola, digamos assim. E aí, então, esses imigrantes aí no sul começam, então, digamos assim, a desenvolver o plantio, né, o plantio da uva, o plantio de muitos, de erva mate, o plantio, a criação de gado, né, tudo assim, digamos, de início para a subsistência, né, e para o pequeno comércio local ali. Bom, tem outro detalhe também, né, os migrantes do sul, eles saem também da região sul e vão para outras regiões, e isso já mais da, depois da metade, né, do século XX, 1970 também, há um grande fluxo migracional da população, da população sulista, né, que vai para a região mais centro-oeste do país, como, por exemplo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Goiás, justamente por causa de busca de emprego, melhores oportunidades, e no caso aí, a região, é, ali, né, mais ao centro do Brasil, né, essa região, principalmente onde é Brasília, onde é Goiás, hoje, muitos imigrantes foram para lá para poder, né, trabalhar na construção de Brasília, né, construção da sede do governo que foi desenvolvida na época do período de Juscelino Kubitschek. Depois também, parte, né, outro, tem outro deslocamento, né, de populações que vão para Tocantins, depois vão para o Piauí, né, quando começa aí um outro desenvolvimento econômico, de uma outra atenção para o desenvolvimento econômico voltado para a plantação de soja na região, né, então, muitos agricultores vão para essas regiões em busca de trabalho, né, no plantio da soja, nessa região aí, onde é hoje o Tocantins e o Piauí. E aí, a gente fala um pouco aqui da ocupação na região centro-oeste, a região centro-oeste vai se dar por meio de uma ocupação feita pelos bandeirantes, que vai iniciar aí no século XVII para o XVIII. Essa ocupação se dá em dois momentos, né, primeiro feitas aí, no caso, pelos bandeirantes, que é o interesse pela mineração e depois, no segundo momento, pela agropecuária, quando começa a ter o fim do ciclo do ouro, começa a ter o interesse pelo território para ocupar e fazer o desenvolvimento ali do plantio e da criação de gado, né, o plantio aí voltado para a produção de erva mate também. Como vocês podem ver aqui, né, essa foto aqui, o plantio da erva mate, né, tinha também muitos, né, que foram para outros destinos também, né, no caso aí, não se atrelou somente à região de Mato Grosso, mas também foram para a região ali de Goiás, onde era Goiás, né, depois a criação do Distrito Federal, né, como eu já havia falado para vocês. Bom, quando chega em 1970, com a construção de Brasília, não foram só os sulistas, né, que foram para essa região, vieram pessoas do Nordeste, né, da região do Sudeste, mas enfim, não ficou só concentrado no interesse sulista, né, dos povos de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, o pessoal do Nordeste também foram bastante para lá. E aí depois, no século XX, ocorre aí uma outra grande expansão, né, um outro grande desenvolvimento que foi feito para escoar a produção agrícola, né, dessas regiões do centro, do centro-sul aqui, né, região aqui, melhor, do centro-oeste, né, que foi feita muitas estradas de ferro nessa região noroeste do Brasil e, então, foi, o Triângulo Mineiro, principalmente, foi uma região que se desenvolveu muito, né, por meio das atividades agrícolas e por meio da atividade pecuarista e aí, então, começa a construir, né, a rodovia Estrada de Ferro, já conhecida como Noroeste Brasil, né, para poder ligar, né, essas regiões aos outros grandes centros e, assim, distribuir com maior rapidez em grande quantidade, né, de produção agrícola para outras regiões, para outros estados. E o Triângulo Mineiro, nessa região aqui, né, onde está Minas, né, mais aqui a Oeste, que foi beneficiada, digamos assim, né. Então, é isso, pessoal. vamos parar por aqui nessa aula e aí, próxima aula, vamos falar sobre a questão socioeconômica da região Centro-Sul, ok? Então, é isso, faça suas anotações no caderno, dúvidas, anotem também, que aí no chat depois a gente tira essas dúvidas e também faremos uma atividade de acordo com o que vimos hoje, tudo bem? Então, é isso, até mais, tchau, tchau. Tchau.